Resultado de monitorização FONTIL com o programa de vacinação no município de Sanuluresin Rua, Noraioa, em Berra Rua e Louron Ruanuluresin Rat, Totolunulu, Fulanjunho, Tinangne, FONTIL descobre o doutor Cira o tratamento da população antes de se vacinar. Também o diretor FONTIL Daniel Santos do Carmo recomenda o doutor Cira ator o tratamento antes da população Liu-Liu, Cira o idade, Liu-Tinangne, Nulo, Moloximo vacina onde prevê o risco Cira. Descobrei o doutor Cira o tratamento da população Cira onde atende Cira na história mora, mas bem, vai resistir a contenção direita da vacina. Situação no Dané e a semana Liu-Bá, FONTIL, minha descobrimento, recomenda a ONU do Ministério da Saúde, foa atenção também, também, e Dané, sei lá o risco, mas é uma Cira na história mora, mas bem, vai resistir a morte. Oi, oi. Daniel Moss, o subministério da Saúde, continua a sensibilizar a informação Cira quando a vacina no efeito negativo da população ou de convencer a população atosimo vacina. Tiver dados total habitante nebesimo na vacina COVID-19 doze da Hulu Khamutu Krihum atosruaresin. Rosita de Carvalho, Matias Eli, Giamen. Rosita de Carvalho, Matias Eli, Giamen. Rosita de Coravalho, Matias semi-organ agora. Rosita de Carvalho, Nakiasani. Solavalho, Matias Eli, Giamen. A tranquilidade negativa А continuação pant вот bijna. A CIDADE NO BRASIL